Música 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 Já não há nada que ensinar Se te pita a minha debilidade Hacia a noite lenta de amor Fundo na vaga em coração Fundo em flores e em alma É a parte desimportante Idem, Idem, Idem Não há outra possibilidade Não te faça a escravidão Não há outra possibilidade E não há outra possibilidade E não há outra possibilidade Que o milho entendo Já não há nada que ter, já não há nada que ensinar Não se precipita a humildade, a noite lenta do amor Não se precipita a humildade, a noite lenta do amor Não se precipita a humildade, a noite lenta do amor Já não há nada que ter, já não há nada que ensinar Não se precipita a humildade, a noite lenta do amor